O que é o Jogo do Poder? É uma crítica, dizendo que algumas mulheres reagiram, dizendo que não, enfim, que a minissaia estava proibida e eu ter que medir quantos dedos acima do joelho. Ou seja, por que razão a senhora está preocupada com a maneira com que as mulheres se apresentam no parlamento, deputada? Vamos lá, Desirado. Há exageros? Não, olha só, foi até bom você ter me perguntado isso, porque da maneira que isso foi veiculado, parece realmente que eu estava muito preocupada em medir o tamanho da saia das mulheres. Não é isso. A verdade é que muitas vezes existem exageros lá e eu tenho uma coleção de fotos para justificar a minha preocupação. Eu converso com meus colegas parlamentares, você visita, por exemplo, o parlamento na Itália, nos Estados Unidos, você nunca entra no plenário. Não pode, o brasileiro, o deputado brasileiro, em visita, não entra no parlamento, não entra ali embaixo de jeito nenhum. E o que você vê é que ali é o nosso parlamento, o acesso a ele é muito fácil, é muito fácil. Entra um monte de gente que não deveria e que, às vezes, é claro, nós estamos discutindo temas importantíssimos para o Brasil, né? Reforma política, reforma fiscal, aumento de impostos ou não. E aí entram pessoas que começam a chamar mais a atenção pelo que elas vestem do que as discussões que nós estamos tendo. Então, comecei a ver que o ato da mesa que regulamenta vestimento é de 1980, época que quase nem tinha deputado federal. Não sei se você sabe, mas a Jandira Feghali e a Benedita da Silva me disseram que, quando elas entraram em 1985, não tinha nem banheiro feminino. E aí elas foram perguntar, reclamar, eles falaram, não, vocês vão usar os banheiros que têm mesmo, ninguém vai construir banheiro feminino. Tipo assim, como assim, sabe? Compartilhar o banheiro com os homens. É, não, fiquei meio chocada com essas coisas, mas isso faz parte de todo esse processo que a gente vem vivendo, as mulheres, de galgar nossos espaços e exposições na política. Na verdade, eu fiz um estudo para discutir com a bancada feminina e, mesmo assim, depois que eu comecei a ficar incomodada, eu falei, mas não é possível. Será que só sou eu que estou vendo isso? Eu comecei a perguntar para a maioria da bancada feminina. Vocês não estão vendo? Ele, estou, estou, realmente também me incomoda. Ele, mas, tipo assim, vocês sabiam que não tem a regulamentação da rua para a mulher? Não, não sabia. Ele falou, vou fazer o seguinte, vou pegar como é que faz os tribunais, porque nos tribunais não podem, vou pegar como é que fazem empresas, vou pegar como é que fazem outros parlamentos, fazer um apanhado, que não era uma proposta, era um apanhado para a gente discutir internamente na bancada feminina, para ver o que era exagero, o que não era, o que era possível de regulamentar, dar vestimento à feminina, que não tem regulamentação ou não, ou se era um tremendo absurdo, enfim. Não tinha nada de concreto naquela proposta e acabou chamando mais atenção do que as discussões tão importantes que eu tenho lá na CPI do BNDES, redução de maioridade, todos os projetos que eu tento salvar os direitos das mulheres que, às vezes, meu Deus do céu, tentam passar lá na CCJC, Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou falar em BNDES, a senhora faz parte da CPI do BNDES, e o que tem de, digamos, de novidade nessa CPI até, porque fala-se pouco dela em função da própria noticiária, envolvendo a presidente Vila, envolvendo o impeachment, envolvendo a reforma ministerial, o que há de avanço? Porque, no início, lá atrás, suspeitava-se de que, digamos, o BNDES fosse uma caixa preta e, no momento que essa caixa preta fosse aberta, haveria revelações importantíssimas, tão graves quanto as revelações ocorridas em relação à Petrobras. E o que há até agora de concreto? O que já foi apurado? Até onde a gente já consegue entender o que há dentro da caixa preta do BNDES? Então, eu sou subrelatora justamente dos contratos internacionais, sobre o Porto de Mariel, o Metro de Caracas e tantas outras obras feitas com o dinheiro nosso, no exterior, e comecei a entender como é que funciona a engrenagem do BNDES. A verdade é que nós, hoje, temos lá na CPI, pelo menos 14 milhões de páginas de documentos para analisar. E aí, eu sou uma deputada que estou começando minha primeira CPI agora, eu fiquei sabendo que isso já é uma maneira de procrastinar a informação para o Legislativo, porque é humanamente impossível que só deputados federais, membros da CPI, analisando 14 milhões de documentos, que nós tenhamos celeridade em fazer um relatório baseado nisso. Agora, os indícios são de favorecimento mesmo. Quais são os indícios? Tito alguns indícios importantes. E que o banco, através dos seus diretores, presidente e tal, já sabem que vão ter que prestar contas à sociedade. Eles, realmente, nem informação ao TCU achavam que tinham que dar. Um banco de fomento, que recebeu, nesses últimos anos, um aporte de dinheiro do governo imenso, achava que não precisava prestar contas ao TCU. E muitas das diligências, auditorias, foram encerradas, não porque se chegou a um resultado, mas por falta de informação. Isso é uma loucura. Agora, a gente está entendendo como é que funciona essa engrenagem deles dizerem que sempre cumprem as determinações da lei. Tá, mas em relação a determinados pontos da legalidade. Agora, outros princípios basilares da Constituição, que dizem direito à boa administração, também não são observados. Por exemplo, eles não sabem custo de obras no exterior. Eles não têm um banco de custo de obras para saber se as obras que estão sendo contratadas no exterior estão superfaturadas ou não. Lógico que estão. Claro que estão. As CPIs, além da tarefa de investigação, no Brasil, elas também são usadas como instrumento de luta política para, geralmente, enfraquecer o governo. Na CPI da Petrobras foram aprovadas algumas convocações que desagradaram profundamente o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma. Na CPI do BNDES, com a base do governo se reconstituindo, como a gente falou no primeiro bloco, com o PMDB mais satisfeito, há essa possibilidade também de serem feitas convocações que possam vir a desagradar o governo federal? Vou dizer para você que no início da CPI, há um mês e meio, mais ou menos, atrás, nós estávamos aprovando nossos requerimentos com muito mais facilidade. Nós, do bloco da oposição, né? Hoje, eu já, porque eu monitoro, eu sou a chatinha caxisa, eu fico monitorando o voto de cada deputado. Então, eu já sei exatamente quem foi que virou. E boa parte foi da base do PMDB e de outros partidos da base. Então, a senhora já detectou, na votação da CPI, uma mudança de posição do PMDB? Já, já. O PMDB está mais unido, mais fechado com as posições do governo? Está mais governista, sim. E isso a senhora acredita que vai comprometer o resultado final da CPI, já que a senhora está dizendo que várias questões que foram postas em votação dentro da CPI estão sendo derrotadas por conta do voto do PMDB? Eu estou acreditando na isenção e na lisura do relator e do presidente. O Marcos Rota tem feito um trabalho impecável. A escolha que ele fez dos subrelatores, do próprio relator, foi uma escolha acertada. Eu tenho liberdade dada pelo Zé Rocha, que é o relator, para fazer o meu trabalho. Ele não me atrapalha em nada, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma certa preocupação com o resultado que nós vamos ter nessa CPI. E se eu começar realmente a ver que as coisas não vão andar, é claro que a oposição vai apresentar um relatório separado. Nós não vamos jamais nos omitir no sentido de mostrar para a sociedade o que nós encontramos ali. Eu vou fazer mais um intervalo. O Jogo do Poder volta em um minuto. O Jogo do Poder volta em um minuto.